Não suporto mais viver longe de você Meu bem, vem depressa, vem ficar junto de mim Todo amor que eu te dei, pra você nada significou Todo amor que eu te entreguei, você logo desprezou E agora eu estou, estou sofrendo com essa dor Que você aqui deixou, meu sofrimento é por amor Não suporto mais viver longe de você, meu bem Vem depressa, vem ficar junto de mim Não suporto mais viver longe de você, meu bem Vem depressa, vem ficar junto de mim Sinto saudade de você, quando ouço esta canção Sinto saudade de você, então dói meu coração Darei-te um beijo, meu amor, quando enfim você voltar E o meu coração sofredor, irá parar de chorar Não suporto mais viver longe de você, meu bem Vem depressa, vem ficar junto de mim Não suporto mais viver longe de você, meu bem Vem depressa, vem ficar junto de mim Vem depressa, vem ficar junto de mim